Traição no casamento Quais as consequências que o adultério pode trazer para a sua vida? No livro de Efésios capítulo 5 versículos 22 a 33 diz assim Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Infelizmente, a família tem sido atacada fortemente pelo diabo e o pecado do adutério tem se tornado cada vez mais comum. A TV e a internet incentivam o adutério como uma forma de escape para relacionamentos em crise, mas elas não mostram as consequências deste pecado terrível. Nós temos visto a família, que é o maior projeto de Deus aqui na Terra, sendo atacada e muitas vezes destruídas pelo inimigo. O diabo sabe que se uma família estiver desestruturada, ele conseguiu acabar com a nossa base. Com a nossa base, para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas vezes ele usa a mídia, ele usa os meios de comunicação, ele usa a sociedade para destruir os valores de Deus em nós. E nós vemos aí quantos jovens não estão se guardando sexualmente para o casamento, quantos adolescentes tendo uma vida sexual ativa. Mas eles não sabem que eles estão fazendo um grande mal para si mesmos. Além de ser pecado, traz muitas consequências desagradáveis, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. E nós vemos aí nas novelas, nos filmes, o adutério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa, que se você não está satisfeito no seu relacionamento, no seu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram são as consequências, as desgraças que o adutério traz para dentro de uma família. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículos 8 a 10. Em primeiro lugar, o adutério traz a desonra. Aquilo que era para ser feito a portas fechadas, escondido, talvez em um motel, de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna público. E quando isso acontece, a pessoa fica com vergonha. Uma pessoa que antes tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem. Essa imagem pode ser queimada e destruída. Às vezes a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventuras, isso pode se tornar um laço para a sua vida inteira, trazendo tristeza, desconfiança e, muitas vezes, desunião dentro da sua própria casa. Além disso, o adutério não traz somente um prejuízo para a alma, trazendo sofrimento, mas ele traz também um prejuízo financeiro. Quantas famílias conquistaram bens? Talvez pouca coisa, mas com muito amor e dedicação a vida toda. E, de repente, precisam dividir os bens por causa de um divórcio, porque não houve a reconciliação. São muitas coisas ruins que o adutério traz. Talvez, a pessoa que aduterou acabou tendo um filho com essa nova pessoa, com a amante, e então precisa sustentar esse outro filho. E são tantas coisas ruins que podem acontecer. Então, eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a sua esposa ou com o seu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus. Livre-se de toda armadilha. Corra da armadilha do diabo. E tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas, porque nem todos vão torcer pelo bem da sua família. Nem todos que te dizem ser amigos são amigos de verdade. No meu caso, meu irmão, minha irmã, eu fui adútero e sofri adutério. Foram consequências desastrosas para mim e para minha família. Me arrependi profundamente de tudo o que eu fiz e Deus me perdoou. Mas existem consequências que colho até hoje e são frutos muito amargos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo muito claro na vida do rei Davi. Aquele homem serviu a Deus com integridade. Era um homem respeitado, mas por um deslize, por um momento de descuido, Davi acabou conhecendo uma mulher casada e se deitou com ela. A partir dali as coisas foram piorando para ele, porque ele acabou matando, assassinando o esposo daquela mulher e ainda teve um filho, fruto daquele adutério. E ele talvez pensasse que por ele ser rei, nada poderia acontecer. Mas então nós vemos que Deus se revelou ao profeta Natan e o profeta Natan entregou uma mensagem para ele. Diz o seguinte em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Percebeu como o adutério é uma coisa muito grave? Não é qualquer coisa, qualquer pecadinho que a mídia vem mostrando por aí. Não é algo que você faz e você esquece. Não é isso. É um pecado grave contra Deus, porque Deus nos promete nos abençoar através da família, e nós devemos valorizá-la. Então, quanto mais você valoriza o seu cônjuge, mais você está valorizando a Deus. Então, o conselho que eu quero te dar é esse, por experiência própria. Fuja do adutério. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pelo que as pessoas dizem, ou o que a mídia mostra, porque a palavra de Deus diz que este mundo está no maligno. Então, siga a palavra de Deus, e você, com certeza, terá um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado por Deus. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, adutério, esse pecado que invade famílias e lares, tem destruído muitas pessoas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora, aduteraram ou sofreram pelo adutério, e com isso sofrem graves consequências em suas vidas. Que essa mensagem seja um despertar nos corações, Pai. Eu sei o que é isso, Senhor. E até hoje, por mais que o Senhor tenha me perdoado, colho frutos amargos do meu erro. Que seus filhos e filhas acordem, acordem, Senhor, e fujam desse maldito pecado que hoje destrói milhares de famílias. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quatro mentiras do diabo que ele quer que você acredite. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nesta passagem, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso salvador e decidimos obedecer seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Primeira mentira do diabo. A palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa. Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém mais de 60 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade através de Jesus. desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está acontecendo está escrito na Palavra de Deus. Tem-se cumprido fielmente. Segunda mentira do diabo Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado. Você merece. Você é cristão. Há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer e ele passou dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz em 2 Samuel 12, versículos de 13 a 18. Então Davi disse ao profeta Natan, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Terceira mentira do diabo. É possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos. Pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um cristão que não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quarta mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas é que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 5 e 6 Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos, entre aspas, inventados pelo homem, na verdade são atalhos que chegam ao fim e dão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não ser enganado, conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do inimigo. E nunca se esqueça o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por mais esta palavra. Temos um inimigo pronto para nos devorar e que fica sussurrando mentiras em nosso ouvido para que nos afastemos do Senhor. Ficaremos atentos, vigiaremos e assumimos o nosso poder e autoridade sobre ele no nome de Jesus. Satanás é um derrotado. Jesus o venceu definitivamente na cruz. Mas ele está sempre à espreita tentando nos destruir. Ficaremos alertas, Pai, com relação principalmente a essas quatro mentiras. venceremos essa batalha espiritual para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três frases que você precisa eliminar da sua vida. No livro de provérbios capítulo 18 versículos 20 e 21 diz Do fruto da boca enche-se o estômago dos homens. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia diz que as palavras têm poder de machucar, abençoar ou amaldiçoar. por isso tudo o que você fala afeta a sua vida para o bem ou para o mal. Se você repete uma mentira muitas vezes, você pode começar a acreditar nela. Por isso, tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Veja quais são as três frases que você precisa eliminar da sua vida hoje mesmo. Primeira frase Eu não tenho valor ninguém se importa comigo. A Bíblia diz no Salmo 139 versículos 1, 2, 13 e 14 Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me sento e quando me levanto de longe percebe os meus pensamentos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meu irmão e minha irmã você é uma obra prima de Deus. Eu sei que você tem falhas mas isso não diminui o seu valor diante de Deus. Ele não te avalia de acordo com a sua capacidade beleza ou inteligência. Ele vê o seu coração e já provou que te ama ao enviar o seu filho para morrer na cruz em seu lugar. Por isso não pense que ninguém se importa com você. A sua vida é muito preciosa para Deus. Segunda frase que você precisa eliminar da sua vida. Deus não ouve minhas orações. A Bíblia diz no Salmo 34 versículos 17 e 18 Os justos clamam o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Creia que Deus está atento às suas orações e Ele quer te ajudar mas é importante também que você preste atenção às respostas dEle. Às vezes Deus diz não ou espere ou alguma coisa que você não quer ouvir. Só Deus sabe o que é melhor para você e aquilo que você pede nem sempre está de acordo com a vontade dEle ou virá no tempo que você deseja. Por isso tenha calma não murmure e nem pare de acreditar. Talvez as circunstâncias ainda não mudaram porque Deus está usando elas para mudar você. Terceira frase que você precisa eliminar da sua vida hoje. Esse problema não tem solução. Jesus respondeu em Lucas capítulo 18 versículo 27 O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tome cuidado para não confessar a derrota antes da hora pois Deus pode mudar qualquer situação por mais difícil que seja. A Bíblia está repleta de casos sem solução que foram transformados em um grande testemunho do poder de Deus. Por isso confie no Senhor e não fique tentando imaginar o que vai acontecer. Deus pode abrir uma porta que não existia só para mostrar que Ele é Deus. Então tenha fé pois não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Se você meu irmão minha irmã se identificou com qualquer uma dessas frases hoje é o dia de eliminá-las da sua vida definitivamente. Estas palavras vão apenas destruir a sua esperança. Mude a sua postura e que de sua boca saiam apenas palavras otimistas cheias de fé amor e esperança. Ore comigo assim. Senhor querido nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai que as pessoas que ouvirem essa mensagem e se identificarem com essas malditas frases sejam libertas no dia de hoje. Senhor que a partir deste momento essas palavras sejam apenas passado e que agora sairão da boca delas apenas frases e palavras cheias de fé amor e esperança. Assim eu profetizo na vida de cada uma delas. Obrigado Senhor por mais esta palavra viva. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pecado sexual pode destruir você. Cuidado. No livro de Tiago capítulo 1 versículos 14 e 15 diz Cada um é tentado pela própria cobiça sendo que está arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte. Você está sofrendo tentações da carne? Tome muito cuidado com o pecado na área sexual. Sexo antes do casamento pornografia e adutério. Pois o diabo conhece as suas fraquezas e ele quer te afastar de Deus e destruir a sua vida. A Bíblia fala muito sobre tentações da carne e mostra que grandes homens de Deus caíram no pecado sexual. Eles sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Mas você pode dizer agora para mim Vinícius me desculpe mas a Bíblia está cheia de homens pecadores e safados. Concordo plenamente com você pois a Bíblia conta histórias de homens pecadores e falhos como qualquer um de nós. Por exemplo Davi se envolveu com uma mulher casada Sansão se deitou com prostitutas Jacó era trapaceiro mas todas as pessoas que desobedeceram a palavra de Deus sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Além disso vemos a misericórdia de Deus os alcançando sempre que se arrependiam e nenhuma de suas falhas os impediram de serem usados pelo Senhor isto porque a nossa salvação e todas as bênçãos que recebemos vem pela graça de Deus nós não merecemos nada e por isso não podemos achar que somos bons e fortes o bastante todos nós temos fraquezas e somos atraídos pelo que é proibido pois a Bíblia diz que cada um de nós é tentado de acordo com a nossa cobiça como dito na passagem no início da mensagem se você recebeu Jesus como seu salvador você nasceu de novo espiritualmente mas a sua carne continua fraca e por isso você precisa orar e vigiar para não cair em tentação muitas vezes você sente atração por algo que não devia e você se culpa por isso mas saiba que não é pecado ser tentado por algo o pecado acontece quando você cede as tentações se talvez alguém disse que os maiores santos podem ser tentados a cometer os piores pecados então se você tem sido bombardeado por tentações pode ser que você esteja fazendo a coisa certa e não a errada você já pensou nisso o diabo vê que você está buscando a deus e por isso ele tenta te derrubar porém se você resistir aos desejos da carne você se tornará uma pessoa mais forte e capacitada veja o que está escrito em tiago capítulo 1 versículo 12 feliz feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam como vemos na bíblia sanção e davi por exemplo eram grandes homens de deus e venciam muitas batalhas mas acabaram cedendo as suas fraquezas carnais da mesma forma se não vigiarmos poderemos voltar a sermos escravos do pecado novamente e pagarmos um alto preço por isso nós nunca estamos fortes o bastante por isso precisamos depender do espírito santo o tempo todo também devemos andar com pessoas que nos ajudarão a crescer espiritualmente e nunca podemos deixar e confiar no amor de deus que permanece fiel mesmo quando nós falhamos ore comigo assim senhor querido nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus pai sofremos com muitas tentações desejos da carne pedimos a ti que ajude nos e capacite nos cada dia mais a combater esse mal muitos de nós estamos vivendo isso pai não somos fortes o bastante e por isso dependemos do seu santo espírito a todo tempo por mais difícil que seja nos manteremos firmes e lutaremos contra isso senhor ajude nos pai assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém você está se sentindo sozinho você não está só no livro de jo capítulo 4 versículos de 3 a 5 diz pense bem você ensinou a tantos fortaleceu mãos fracas suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam você fortaleceu os joelhos vacilantes mas agora que se vê em dificuldade você se desanima quando você é atingido fica prostrado quando jó estava passando pelo pior momento da sua vida ele ouviu essas palavras do seu amigo ele faz jó sempre foi aquele que encorajava os outros mas agora ele é quem estava precisando de ajuda por causa disso eu quero trazer esta mensagem para você que sempre procurou fazer o bem para as pessoas sempre procurou falar de Deus para elas mas agora o seu coração está partido e você tem passado por lutas terríveis saiba que isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar com o Senhor na nossa vida haverá um momento em que tudo ficará muito escuro irá aparecer não apenas que Deus está em silêncio como também que ele não está fazendo nada e ele fica apenas observando o nosso sofrimento nem nesses dias tudo irá parecer frio e sem sentido até mesmo as coisas que sempre nos fortaleceram os louvores as orações e mesmo a palavra de Deus não conseguirão nos livrar do desânimo seremos tomados por uma sensação de impotência e nós que tantas vezes ajudamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes agora sentiremos que essas mesmas palavras não são capazes de nos encorajar são momentos em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim e ficamos com medo de nunca sairmos desse deserto tentamos encontrar algum sentido alguma direção e não encontramos nada que alivie o nosso coração compartilhamos nossas lutas até mesmo com pessoas de deus e elas não entendem a profundidade da nossa dor os pastos verdejantes que antes nos traziam paz e alegria agora estão distantes e nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presentes mas o que você não consegue entender é que apesar de tudo isso você continua caminhando ainda existe uma esperança e uma confiança interior que não acabou mesmo nos piores vendavais você sabe porque você está ainda de pé porque as lembranças do que deus já fez na sua vida nunca podem ser apagadas mesmo diante da escuridão e do vazio a presença de deus que você já sentiu e as experiências que você já teve com ele estão muito fixadas dentro do seu coração e elas nunca serão removidas por isso se você está chorando e está perdendo a vontade de viver eu quero te dizer que deus não se esqueceu de você você não está só ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas ele sabe dos sonhos que estão dentro do seu coração que ele mesmo plantou e tem poder para realizá-los no tempo certo saiba também que as promessas de deus para sua vida não diminuem de acordo com as suas falhas e essa escuridão em que você está vivendo hoje não apagarão o brilho do senhor na sua vida pois a bíblia diz que deus é luz e nele não haverá trevas alguma nem mesmo a mais profunda tristeza da sua alma pode deixar o senhor mais distante de você nenhuma sensação de abandono pode fazer com que deus te deixe pois ele mesmo disse de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei por isso meu irmão e minha irmã eu quero terminar esta mensagem lendo para você o que está escrito em Isaías capítulo 50 versículo 10 eu espero que esta mensagem tenha edificado o seu coração seja um veículo de graça na vida de outras pessoas compartilhando esta mensagem com seus amigos porque muitos deles podem estar passando por lutas pensando em desistir e deus usará a sua vida para trazer ânimo e encorajamento a cada um deles ore comigo assim senhor querido nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em cristo jesus pai muitas pessoas que oram comigo agora estão se sentindo sós abandonadas e tristes muitas delas assim como jó foram encorajadoras mas hoje precisam ser encorajadas que através desta mensagem elas relembrem de todas as bênçãos que já receberam e com isso renovem as suas esperanças sabemos que nunca nos abandonará e que a sua presença é viva dentro de cada um de nós por isso pai nos apropriamos pela fé da sua graça misericórdia e amor e exatamente agora nos revestimos da sua glória assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em cristo jesus jesus tchau tchau tchau